Música Os blocos parlamentares e a bancada do PT já definiram seus líderes para o ano legislativo e as indicações foram publicadas no Diário Oficial da Assembleia. O bloco parlamentar, composto pelo MDB e o Partido Novo, terá como líder o deputado Valdir Cobalchini do MDB. Já o Bloco Social Democrático, formado pelo PSD e o PSC, indicou o deputado Milton Obos, do PSD, para a liderança. O bloco, composto pelo Progressistas e pelo PSB, será liderado pelo deputado progressista João Amin. O Bloco Social Democrático Republicano, que reúne o PDT, o PSDB e o Republicanos, escolheu como líder o deputado Marcos Vieira, do PSDB. O bloco, formado pelo PSL e o PL, definiu como líder a deputada Ana Campanholo, do PSL. Já o PT decidiu não se juntar a nenhum outro partido e é o único que neste ano vai atuar como bancada, mantendo o deputado Fabiano da Luz na liderança. O nome do líder do governo na Assembleia Legislativa também já foi oficializado. Será o deputado progressista José Milton Schaeffer. A função de líder de bancada ou bloco parlamentar está prevista no regimento interno da Assembleia. Os líderes têm várias atribuições, entre elas a de indicar quais deputados farão parte de cada uma das comissões permanentes da Casa. Este processo já foi concluído. A formação das comissões está definida e foi publicada no Diário Oficial. A comissão de saúde já foi até instalada. Só após a instalação das comissões, é possível retomar a análise dos projetos de lei e outras proposições que estão em tramitação no Parlamento. No total, são 21 colegiados. Quatro deles são compostos por nove deputados e os outros por sete. A divisão das vagas nas comissões é feita com base no tamanho de cada bancada ou bloco parlamentar no dia 1º de fevereiro do ano em vigor. Quanto mais deputados um bloco ou partido tem, mais vagas ele ganha nas comissões. Nas comissões com nove deputados, três blocos parlamentares têm direito a duas vagas. O bloco formado por MDB e o Partido Novo, o que reúne o PSL e o PL e o bloco composto pelo PSD e PSC. Outros dois blocos ficam com uma vaga cada um. São eles o bloco formado pelo PDT, PSDB e Republicanos e o bloco que reúne o Progressistas e o PSB. O PT também fica com uma vaga. Nas comissões com sete deputados, apenas o bloco do MDB e Partido Novo ficam com duas vagas. Os demais blocos e a bancada do PT terão uma vaga cada um.